Música Fala rapazera beleza? Vou ver que estão vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para mostrar uma coisa muito legal aqui para vocês galera Que é o novo modo de jogo do Minecraft Sim galerinha, vocês acreditam que lançaram um novo modo de jogo no Minecraft? Bom, sabem que existem 3 modos de jogo no Minecraft né Que é o Survival, o Criativo que são os dois mais jogados E o Hardcore né Que eu creio que o Hardcore também é bem jogado né Tanto pelos Youtubers, tanto pela galera aí né Que Hardcore é legal porque você se desafia, tá ligado? Você se desafia e é muito mais da hora Muito mais da hora Tá ligado? Então mano, eu curto pra caramba o Hardcore Entre os 3 mano, eu acho que o meu preferido é o Hardcore, tá ligado? Porque você tem que ficar lá se desafiando e tudo mais Então eu acho que eu prefiro o Hardcore em si né Bom, deixe nos comentários qual que você mais gosta O Criativo, o Survival ou o Hardcore que eu quero saber de vocês Beleza? Bom, vamos lá então Eu vou colocar aqui então o que eu preciso Primeiro eu vou dar um give Arroba Arroba P Com Meu Deus Com Meu Deus Meu teclado não tá bugado, ele tá muito bugado Com Ai meu Deus, meu negócio tá bugado Beleza There's so much Ah Ah Gabriel Wolf das saves Será que é assim que pega Wolf On Live Das Save There's no Ué, será que trocou o jeito que pega o comando de bloc? Barra Give Arroba V Com Ah Peguei, boa Peguei, peguei Aí você vai copiar o comando de bloc na descrição, galera Aí você vai aqui e vai ligar Pronto Ligamos Ligamos, 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 ligamos Comando de bloco I am the Minecraft Red Aqui você destrói o negócio E aqui você liga e desliga Tá ligado? Agora está ativado Está ativado, galera Está ativado o modo terror do Minecraft Eu estou com medo Eu estou com bastante medo Bom, galerinha Peguei algumas coisinhas aqui, né Como maçã dourada Peguei também espada Peguei também um arco Algumas frechinhas E também maçã do Capirotex Porque, mano Agora o negócio vai ficar louco Agora o negócio vai ficar louco, galera Vamos pular aqui uma bruxa Olha o barulhinho que ela faz já Já Beleza Vamos aqui Ah, ela ficou invisível Ela ficou invisível, galera Ai, meu Deus Ela está me atacando para cima Ela está me atacando para cima Cadê ela? Ai, meu Deus Ai, eles falam um pequeno zumbizinho Ai, eu falei um pequeno zumbizinho Meu Deus do céu Cadê ela? Cadê ela? Ai, meu Deus Cadê ela? Aqui Eu vi as partículas Eu vi as partículas Aqui Ai, que maldita Ai, que maldita Vem cá Ai, maldita Ai, maldita Calma, 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 calma Come, beleza Comi Calma Tem que achar ela Ai, ela me joga para cima Tem que ter invisível Que maldita Ai, sai zumbizinho anão Sai zumbizinho anão Meu Deus do céu Sai zumbizinho anão Sai Sai, pequenininho Sai, pequenininho Parece eu depois do after Parece eu depois do after Para, 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 para Jimmy, Jimmy, Jimmy Meu Deus Ela é muito difícil Ela é muito difícil Galera Ai, eu vou desistir da minha vida Ai, meu Deus do céu Ai, misericórdia amada Que, 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 que Calma Ai, eu mato Eu não consigo matar uma bruxa Eu não consigo matar Olha isso Ela fica me atacando Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Ela é muito forte Ela é muito forte Ai, misericórdia amada Calma, 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 calma Calma Ai, eu não consigo te matar Eu vou dar dificult de zero Eu vou dar dificult de zero Maldita Eu vou desistir Eu vou desistir dessa bruxa Eu vou desistir dessa bruxa Vocês estão vendo como é difícil, galera Vocês estão vendo como é difícil matar uma bruxa Uma maldinha bruxa Mano, para de spawnar a zumbizinha Ah, não Ai, eu vou morrer Ai, não, 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 não Ah, mano Ah, mano Isso, levando os zumbizinhos Ah, tem maldinha, maldinha Tem maldinha, maldinha Sai atrás de mim Ah, mano, eu tô com mais Toma Tem uma flechada no olho de vocês Nossa, é muito difícil, galera É muito difícil Matar essa bruxa Calma Olha isso Ah, ela recupera a vida Por isso que eu não consigo matar ela, velho Matei 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 Boa Agora é só matar os zumbizinhos Só matar os zumbizinhos Calma, calma, calma Os zumbizinhos Oh, zumbizinhos Tá, vamos ver Vamos ver Vamos ver esse zumbi aqui Vamos ver se vai ser fácil matá-lo Vamos ver esse zumbi Ah, eles também Calma, pequenininho Meu Deus Meu Deus, tem uns pequenininhos Tem uns pequenininhos Mata Meu Deus, foge Foge pras colinas Foge pras colinas Foge pras colinas Lá tem comida Os pequenininhos É mais perto Eles dão uma volta na água Ai, tem uns zumbizinhos Tem uns zumbizinhos Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tem uns zumbizinhos Sem cabeça Tem uns zumbizinhos Sem cabeça Sai daqui Eu vou Eu vou aceitar o headshot dele Vamos ver se você Sai do headshot Sai, zumbizinho Não quero brincar Com você não, zumbizinho Eu não gosto De você não, filho Não gosto Calma, calma Calma, calma Mano, eu tô ficando Já tirado, velho Nossa, esse zumbizinho Não morre Calma Calma, calma Mas morreu Vem, 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 anãozinho Vem, anãozinho Vem, anãozinho Vem, agora eu quero ver Aquele sem cabeça Cadê o seu cabeça? Cadê o seu cabeça? Cadê o seu cabeça? E aí, sem cabeça? E aí, sem cabeça? Nossa, tem um agulhinho Invisível ali Que que é isso? Tá jorrando sangue A árvore A árvore tá jorrando sangue Meu Deus A árvore tá jorrando sangue Meu Deus Eu não creio que eu tô vendo isso Eu não creio que eu tava vendo isso Nossa, velho Que bagulho bizarro, tio Tá, agora vamos ver o blazer Vamos ver se ele é muito mais forte Que o blazer normal Ah, ele esparta Ah, tô na fachada Fachada na cara do blazer Cadê ele? Nossa, ele não faz isso Um blazer normal Um blazer normal não faz isso não Um blazer normal não faz isso não Calma, 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 calma Matei Tá, o blazer não foi muito diferente não O blazer não foi muito diferente não Beleza Agora vamos pegar o nosso último mob aqui Que vai ser um esqueleto Vamos lá Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver agora Gameou zero Vamos pra treta Vamos pra treta Vamos lá Vamos ver Vamos ver É, não foi muito mais forte não Também não foi muito mais forte não Mas, meu, caraca Eu tô de cara com esse comando de bloco, velho Sério, galera Gostei demais Mas, galera É isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Vocês viram que, na minha opinião O mais difícil foi a bruxa mesmo, mano A bruxa foi o mais complicado Porque ela ficava invisível Atacava pra cima Ela fazia vários paranauê Louco, mano Cadê os aqueles? A gente brinca aqui Vamos brincar de erro, então Vamos brincar de erro Vamos brincar de erro Toma na sua cara Tá achando o quê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem uma musa em cabeça aqui Ai, meu Deus Vou matar Vou matar Olha isso, mano É muito Vou botar na cabeça Vou dar headshot Vou dar headshot Vou dar headshot Vai, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Desde que ele like Ele começa a jorrar sangue Por tudo quanto é lado Que nojo, velho Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Desde que ele like Fora até embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Mano, curte pra caramba Esse comando de blog Então Deixe nos comentários O que você achou, beleza? E é isso aí, galerinha Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como eles têm achado E é nóis, galera Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui!